Sem pressa Não é só uma dica, é só uma das minhas crenças Meu avô disse calma, tudo vem com paciência Com persistência e resistência Posso a perder peso quando cês a inteligência Tela prudência, caga a ignorância O mundo não é pra molhos, mostra lá tua potência Mostra a coerência e a competência Põe-se na tua mente de consciência Eu olhei pro seu e disse às minhas ligas Don't rush, o limite é o seu Pra aqueles que já não querem mais Eu quero ir mais high Sem pressa Pra que complicar? Não, não, não Sai dessa Deixa eu tropar, slow E brilhar tipo um rastro Deixa pra lá Tenho ideia com os meus bros Ela diz que sou achata, eu digo não Sou um pouco relaxado, mas te dou Love e carinho dobrado quando dou Fui mais hoje preocupado com meus jogos Eu olhei pro topo e disse aos meus negos Muralha Posso em seu lugar, é perfeccionagem Muralha Eu quero ir mais high Sem pressa Pra que complicar? Na 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 Sai dessa Eu quero more creeps ou fat Então nós entramos slow, no fast Perguntas pra onde eu vou, eu sei Então nós entramos a dar, não é teste E a minha cru faz pra ser mole Quando se trata de mim isso é personal Limita-me o limite mesmo como se fosse normal Sem mais com qualidade, isso não está tal E eu digo eu não se preocupa Eu tô na minha cúpula Quero seja fast ou seja slow Caminha pra frente Toma faz a nossa shit Quero seja big ou seja small Isso não é só por mim Isso é pra toda a family Porque eu não estou a correr a longe Chama-te go-father Ou então se preferis Pode me chamar de alcapão Eu olhei pro céu E disse aos meus niggas Don't rush O limite é o céu Pra aqueles que já não querem mais Eu quero ir mais high Sem pressa Pra que complicar? Sai dessa Sai da Eu